O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, disse hoje que um impedimento da presidenta Dilma Rousseff, sem a comprovação pelo Congresso Nacional de que houve crime de responsabilidade, pode ser definido como golpe. Se não houver um fato jurídico que respalde o processo de impedimento, esse processo não se enquadra no figurino legal e transparece como um golpe.